Soube, soube assim Que não olha minha peça Todo mundo se deixa Daxe, daxe, daxe assim Soube, soube assim Não olha minha peça Tua muda, missão Passou a tifo pra quê? Tanta marinha pra quê? Pisa da minha vida, quê? Queira das quê? Passou a tia pra trate, mas tem lemas, tem lemas Passou a tia pra trate, Tanta marinha pra quê? Pisa da minha vida, quê? Queira das quê? Passou a tia pra trate, mas tem lemas, tem lemas E essa manhã dá seu irmão, tu faz Numa paz, é pra mim E se eu venci, tu me pula E se eu venci, tu me pula E não escreve, a minha flor Não me esquece, eu tenho missão, eu e vou Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.